Outro clube que está tentando fazer também uma boa apresentação no campeonato cearense e mais do que isso, se reerguer, se reestruturar, é a equipe do Uniclinic, que ontem fez um evento, isso é legal quando a gente fala sobre os nossos clubes da organização, e fez um evento e o anfitrião do evento foi nada mais, nada menos do que o Ari, cearense aqui de Fortaleza, joga na Rússia e é o dono hoje, é quem está comandando a equipe do Uniclinic, é uma parceria que tem com o Uniclinic para os próximos anos, os próximos três anos, está aí cumprimentando a presidente do clube, o Uniclinic tem algumas curiosidades, presidente, o técnico mais jovem do Brasil, tem só 25 anos, e o Ari, que é técnico da equipe do Uniclinic, que é presidente da equipe do Uniclinic, dono do time do Uniclinic, deixa eu consertar aqui, e o time foi apresentado ontem, Mário Campos, do seu elenco e também do seu novo uniforme, o Novas Cores, o Uniclinic que é amarelo, como todo mundo sabe, mas ele vai, ele precisa passar por uma convenção para que ele mude as cores, esse uniforme é um uniforme de treino, mas o Uniclinic também deve mudar de nome, vai ser Atlético Cearense, e terá como as suas cores o preto, o vermelho e o branco, aqueles uniformes ali que a gente viu, é um uniforme de treino por enquanto, que ainda precisa passar por todo o processo na federação, na CBF também, é o Uniclinic tentando se reerguer, Campos. Eu acho muito bacana, principalmente o trabalho do Ari, a gente dá uma olhada, é um cearense que se destacou fora do país, na Europa, e mesmo assim não abandonou as raízes, está tentando fazer um trabalho muito bacana, que eu acho que é no Uniclinic, acho que o Uniclinic tem uma estrutura montada lá, que o Vano fez na época do Uniclinic mesmo, que agora vai virar Atlético, então é muito interessante isso, eu só espero que não seja apenas um início, que perdure, que fique um bom tempo, que colha frutos nesse primeiro trabalho, nesse primeiro ano, e depois no segundo ano também, voltar para a Série D, o Juan Carlos, que é o novo treinador, deu entrevista para a Denise no sábado, falando que a ideia é pelo menos permanecer no Campeonato Cearense e buscar uma vaga para a Série D do Brasileiro e voltar, então que o Uniclinic consiga trazer, a gente tem vários jogadores bons que passaram por lá, um deles é o Yarley, o Yarley passou, começou um bom trabalho lá, depois se destacou, começou no Quixadá, depois o Uniclinic, Ceará, e daí surgiu, tomara que surjam outras pessoas, outros craques, juntamente com esse trabalho que o Arie está fazendo. Aliás, a minha curiosidade com relação a essa parte aí, sobre a mudança de nome, mudança de uniforme e tudo, se o Vano se desfez do Uniclinic com o patrimônio que lá existe, o Arie comprou tudo, ou apenas a marca para uma utilização? No primeiro momento, que são os três anos seguintes, é a marca que fica com o Arie, tanto que na camisa dá para a gente ver que é o Arie Gol, que é o nome do projeto dele, da iniciativa dele, e aí a pretensão é mudar, tirar o vínculo com o antigo clube, criar um novo nome, uma nova identidade visual, inclusive. Aquisição de patrimônio também? Aí depois dos próximos três anos, é para ver se fica definitivamente com o Arie. Pronto, beleza. Fala em Arie, é bem interessante a gente falar, próximo ano tem Copa do Mundo, ele joga na Rússia há muito tempo, e conseguiu o passaporte russo, está tentando a naturalização, está muito perto para isso, e o sonho é de jogar a Copa do Mundo pela Rússia, e ele fala isso aí para a gente, diga lá Arie. As chances agora são bem grandes, já fiz todo o processo de dar entrada, de receber já como se fosse uma identidade, para entrar no país sem visto, como eu falei, estou muito feliz por ter conseguido esse objetivo, e por ter já tido a oportunidade de ser chamado pelo Fábio Capello, na época que foi quem assumiu a seleção russa, Fico disponível, se acaso eles queiram contar comigo, eu creio que vou precisar de dois, três meses mais para receber o passaporte, então, se Deus quiser, se eu tivesse a felicidade de receber o convite, vou com muito gosto. O Correção está muito perto de conseguir o passaporte russo, como eu falei, dois, três meses, e o Kempis falou sobre ele não abandonar as raízes, é um fato muito curioso, porque todo mundo sonha, pelo menos a garotada, boa parte sonha em ser jogador de futebol, o Arie é jogador de futebol e foi além, conseguiu um clube dele, e ele fala exatamente sobre essa alegria. Eu tive essa vontade de querer realizar esse sonho, não só para mim, mas sonho de muitos garotos, de ter meu próprio clube, de pôr minha própria filosofia de montares, atletas, de dar oportunidade para os atletas, principalmente daqui do Ceará, que na minha época não tinha tanta oportunidade no profissional, e se você for ver, nós temos um alegro no profissional, são praticamente jogadores de fora, mas esse é o objetivo de permanecer na Série A, então acho que foi isso, isso que me deu o incentivo de ter meu próprio clube. É rapaz, ter o próprio clube, o Arie está enrolando no português, está saindo bem no russo, mas no português deu para a gente ver que ele está enrolando um pouco. A diferença é grande, é do russo, português tem que aprender o russo, como ele já sabe falar e voltar para cá, a cabeça deve ficar um pouco embulhada para falar algumas coisas. Bom, os três primeiros jogos aí do time do Uniclinic no Campeonato Cearense, vamos dar uma olhadinha aí, coloca na tela, a sequência do Uniclinic é dura, porque ele começa contra o Fortaleza dia 17, porque na verdade seria o Ceará a estreia do Uniclinic, o Ceará adiou lá para o dia 22, o jogo da primeira rodada, então o Uniclinic começa contra o Fortaleza dia 17, depois enfrenta o Guarani fora em Juazeiro dia 21, e na sua terceira rodada pega o Ferroviário no dia 24, muito provavelmente no estádio Presidente Vargas, os três primeiros jogos da Águia da Precadora.